Ali na árvore tem vários presentes. Aqui tem nomes. Cada um de vocês vai sortear um. Ô, vai cair de quê? Você decide se quer ficar com o presente ou não. Isso aí, minha avó vai ser uma... Tá ligado que pode meter a mão, né? Quem viu o presente já quer, é pegar o presente do amigo. Quem pegar o presente, vou falar com o meu pai. Tem uma cara aqui, bujãozinho, ligado com o menino. Aô! Ainda não, cara! Não vai tirar, cara! De meu cão, cara! Fiat Tropinha, bem-vindo a mais um Natalinho, especial de Natal aqui no YouTube do Multishow. Eu recebi meus cria pra uma festinha. Uma equipe de câmera registrou tudo, tá ligado? Nesse segundo episódio, eles acham que vão participar de um amigo oculto, mas não estão ligados no que eu tenho em mente. Então confere aí o Cria Oculto. Roda! Tropinha, agora nós vamos fazer uma brincadeirinha. Cria Oculto. Dois reais é um presente misterioso. Não, dois reais sempre. Pega a visão, vou explicar pra vocês. Ali na árvore tem vários presentes, tá ligado? Aqui tem nomes. Nomes. Cada um de vocês vai sortear um. O nome que cair, tem o direito de ali na árvore pegar um presente. Certo? Certo. Correto. Você decide se quer ficar com o presente ou não. Deu com a visão? A outra pessoa que sortear vai cair outro nome, certo? Essa pessoa que sortear, mano, ela tem o direito de roubar o teu presente. Tá ligado? Ou ficar com o dela pra ela. E assim vai. Entendeu, mano? Deu pra entender? Então vambora então. Quem ficou sem presente? Quê? Quem ficou sem presente? Não, ninguém vai ficar sem presente. Mas quem perdeu, tipo, perdeu o presente, pega outro? Não, tem... Vai pegar de alguém? É. Pode. Pode pegar de alguém, eu pego na árvore. Aleatório? Ainda? Tu que escolhe. Quem saiu o nome aqui que tá com o poder. Peguei a visão. Viva a visão? Tô logo avisando. Quem pegar o presente, vou falar com o meu pai. Então vambora. Bora ali. Vê qual o nome que saiu. Cadê o nome? Logo o meu, mano. Segura que eu vou pegar ali. O Gabundo já vai querer pegar o seu presente. Vai. Nada, filho. Eu já vou roubar, cabalho, ó. Se for o Plessico vai começar a guerra. Já fecha comigo, cara. Ah, liquidificador, mano. Caralho! É segredo. Fazer o Whey. Fazer o Whey. Vai pegar o Giga. Vai bater um Wheyzinho, pá. Isso aí minha vó vai ser mais... Vai. Orelha. Vou tirar a nóis que eu vou pegar esse liquidificador aí pra minha vó. Pô, o mesmo nome. Ai. Não, não. Caô da orelha. Ai. De novo? De novo, claro. Vai cair ele de novo. De novo. Pô, dá. Caô, caô. Não, tira. Deixa eu pegar. Pô, você é um prêmio bolado e não... Acho que vão jogar a mesma coisa. Pô, confio. Caraca. Aí, de novo. Vou escolher um bagulho maneiro. O dinheiro vai também? Vai pegar? Ah, isso aí. Isso aí é... Essa caixa aqui é tênis, certo? Isso aqui, com certeza, é um bagulho de responsa. Caixinha dessa... Pô, gostei, gostei. O meu coroa... Pô, tira isso aqui de mim, não. É o que? O meu coroa, o meu coroa, o radião. O meu coro... O meu coro... O meu coro... E aí, pai. Caralho. Independente. Ai, pai. Pô, brotuf os caralho aí, ó. Esquece. Brotuf tudo. Já é. Vai. Pô, esse aqui vai me deixar fraco, hein. Tirar a rádio. Orelha. Aliás, chegou. Orelha? Foi eu. Aqui, Oruan. Aqui. Foi tu? Ô, vou voltar de novo. Tô, já. Calma. Vai ficar com a rádio? É, tranquilo. Lógico. Caiu louco. É, vai. Pé de sangalo. Nem viu o presente, já quer pegar o presente do amigo, né? Tá, geral, na esperança do... Se liga, meu. Não quero nada que é teu, não, meu. Vou pegar o braço. Pô, você tá com uma cara de panela, né? Pô, você tá com uma cara de panela, né? Não sei daí, cara, pra eu deixar esse palo roubar, o Luan. Ai, ainda bem que eu tô pro último copo. Vou escolher o melhor peito. Eu sou pô. Eu sou pô. Isso aí deve o que, meu? Isso aí tá pesado pra ganhar. Pô, é isso aí que eu perdi com uma bola de pute na alta, mas nem é pra pesadão. Você tá com a maior cara do que o Jouzinho e o Gato de Neninha. Piscina! Aoooo! Piscina! 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 Deixa a piscina do melhor! Deixa a piscina do melhor! Piscina, né, amor? Que isso? Top de piscina. O que é isso? Agora é tu que tira, maneiro? É tu mesmo? É tu que tira mesmo. Pô, servinte de maldade na piscina, eu vou nem entender legal. Mas essa legada aqui pode meter a mão, né? Orelha. Porra, cara. Vai pegar a piscina não? Ninguém quer guerra, mano. Eu já vou levar logo o rodinho do pai do maneiro. Qualquer bagulho manda ele falar com o pai dele e fala lá com o meu pai. Papo de joia, isso aqui é papo de joia. Vai, pai, deixa esse bagulho quieto aí. É papo de joia. Testou, né? Ai, entendi. Tem dono nome aqui ainda. Ih. Que isso? Celular? Ai, eu sinto muito mais. Ai, gostei desse aí. Acho que ele não gostou, não. Ai, gostei. Caralho. Caralho, isso aí é barulho. Não, filho, eu vou levar. Que isso? Tem que ter um relíquia desse. Olha, dá falta quem pegar presente. Oruan e Asli. Oruan e Asli. Mãe, lembra-se. Ai, eu tiro como é que faz? Não, tu vai tirar. O que cair vai pegar o presente dele. Mas também eles podem pegar qualquer um que eles quiserem aqui de norma. Vai ser encarregador? Não, eu sou encarregador. Tem que pedir. Quem veio? Oruan, velho. E o Uruan, velho? Pega a piscina dele, mano. 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 Pega a piscina dele. O celularzinho tá bolado, o celularzinho. Ô, velho, vai te mandar? Eu não vou te ver. Passa o radinho do teu pai, também vou entrar aqui. Eu não vou te mandar. Cara, vai estar. Tchá, tchá, tchá. Como eu não sou orelha, só leva a estima carregador. Não, a maré vai estar suado. Pode levar. Oruan, agora eu vou ter que ir lá. Tu vai ter que lamentar um outro presente. Pô, então avançar. Pô, mano. Barulhadinho? Ué, aí, pai. Passar pelo... Jamais! De crida! Pai, se passar pelo cubaco... Pô, ninguém mete a ponta aí. Porra, mano, ele é doidão, velho. Não tá nem com piscina. Pô, ele é doidão. Porra, agora o iPhone. Tu quer praia? Eu quero piscina. Pô, tu só pega os pequenininhos, né? Ele tá no tamanho de... Tá malandro. Esse olho grave. Caralho! 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 Lachou! Papueta! Ai, pô, tá no cima. Pode levar dois, cara? Pra cá, depois eu vou tomar esse aqui também. Agora tu quer um da árvore ou tu quer um de nós? Eu quero esse daqui. Caralho! Pô, a orelha tá com... Eu vou ter que levar o cinto. 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 Caralho! Caralho! Tem que pegar o outro. Pode ter presente do outro. Pode tomar teu telefone. Não, telefone. Pode não, pode não. Agora que tu pegar, mano, vai finalizar o bagulho. Pua aí, papai. Pua, esquece. Tem que ter piscina então? Com que a piscina? Entenda, garoto. Eu erradinho. A boa. Estourou a boa. Caralho! 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 E Sleep Mommy ficou com o Game Boy na Relíquia? darfantada! Aurela ficou tadinha, perdeu dois presentes. Pô, se bagulha é tilt, mano. Caralho! 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 Obrigado aí, rapaziada. Não quis levar meu presente. Vou pra casa felizão hoje, com a piscininha nova. Mócalosão, piscininha nova. E tão maneiro? Porra, pro meu pai, meu coroa. Escutar as rádios dele lá de maluco lá. Vai se amarrar, vai do Flamengo, já é. Carregador. Gostaram dos presentes? Dá pra porreta. Pô, tu gostou, amigo? Pô, deixar de presente lá na cozinha. Calca, calca, calca. Vai porreta, mano. Tom, é bom que acho que a nova vai fazer o quê agora? Comer, filho. Nova passeia. Partiu ceia. Bora. Rapaz, esse foi o segundo episódio do Natalinho, o especial de Natal dos Cria. Se você perdeu, não se preocupe. Tá tudo disponível aqui no YouTube do Multishow. Curtiu? Então conta aqui pra gente, aqui embaixo, nos comentários. E não esquece de ativar o sininho, pra você não perder o próximo episódio. Fez uma visão? Sleepy Mami do meu lado, deixa eu te perguntar um bagulho. Qual foi a melhor coisa que aconteceu pra você em 2023? Passa a visão. Teve muitas coisas que aconteceu de bom assim esse ano, tá ligado? Mas uma delas foi eu ter participado de vários festivais culturais do governo, tá ligado? Isso foi muito maneiro porque eu vi que tipo, estavam reconhecendo, me reconhecendo no meio artístico, no meio do rap. E também alugar minha outra casa, que eu tô morando agora. Acho que isso foi uma das maiores conquistas de 2003. E pra encerrar esse episódio, eu deixo vocês com a Saperola lá, mano. Mano, pega a visão da Saperola. Roda! Agora é novamente, trancado. E pra deixar acontecer, a pena tem que variar, tem que ser com você. E nós, lindos pra voar, nesse céu que hoje tá tão lindo. Carregado de estrelas, e a lua tá cheia. É refletido no seu rosto, dá um gosto de pensar, dá um gosto de ouvir o céu e a noite inteira pra amar. E quando o sol chegar, a gente ama de novo, a gente liga pro povo. Fala que tá namorando de piada. Semora o que vem, deixa eu te falar. Que que quer? Olha, pera, cantando assim ó, eu quero ser lembrado só pra você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema, gente! Olha que amigo! Agora o problema é a nota! Nota 100, mano! Cabelinho 7.4! Caralho, pegar cabelinho vai ser supremo! Ah, gente! Liga pro pano! Caralho, tirou o ônibus! Fala! Fala! 82! Ó, dá pra ganhar! Tá com dinheiro, caralho! Tem dois putos! Vai pagar! Tá aqui mancada, hein! Tá aqui mancada, rapaz! Fica 11.4. Fica 11.4. Fica 11.4.